A gente te matar futuramente, tua mãe não vai chorar não, viu? Já tô logo avisado. O que que é matar? Morrei, morrei. Morrei. Conheceu lá de baixo, que é o que você vai mais logo cedo, viu? O que que é matar? Eu tô ameaçando a criança mesmo, idiota. Oi, idiota. Eu tô ameaçando a criança em algum momento, idiota? O que que é matar? Ela tá me chamando de tapete, pode. Ah, peraí. Chamar de tapete, pode. Ah, tu começou a discutir com uma criança, lesado. Tu tá discutindo com uma criança. Menina. Menina, peraí, peraí. Toma, criança. E peraí, toma, menina, também. Não me xinga, não, menina. Menina, eu vou te bater, menina, menina. Você não aguenta comigo, menina. Você não me rela. Menina, 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 peraí, que eu vou macetar essa menina aqui agora, peraí, dentro da lanchonete aqui mesmo, peraí. Toma, toma. E eu ainda vou bater na criança, ó. Toma. Ah, corre, amigão. Corre, amigão. Pô, o cara vai ficar me batendo aqui mesmo. E eu, chupa a linguiça. Sem briga aí, rapaziada. Por que que você tá me derrubando? Chamei na treta? Trozado. Rui, trozadão tu, né, bacana. Pô, aí a menina me batendo dentro do estabelecimento pode, né? Ah, então pede pra ela parar também. Parou. Parou, parou, parou. Parou. Vem cá, criança. Deixa eu só dar uma bica nessa criança aqui, peraí. Toma. Pronto. Tchau. Só uma bica pra você ficar esperta. Vai, roleta. Roleta, criança. Vai, vai. Roleta. Me dá aí cinco lanchos aí, ô Sophie. Ô Sophie não, ô Paloma. Ai, pai, para. Estou empaquetada. Vai, Sophie. Roleta. Me poupe. Vai lá. Toma, mais uma bica pra você ficar esperta. Mulher! Ah! Ah! Nossa, agora eu não paro mais de bater nela. Papai, eu vou desmaiar ela aqui dentro. Paloma, eu tô puto, Paloma. Paloma, eu tô nervoso, Paloma. Paloma, eu tô nervoso, Paloma. Eu tô nervoso, Paloma. Eu tô nervoso, Paloma. Eu tô nervoso, Paloma. Na moral, mano, que menina ridícula, Paloma. Toda hora ela me batendo. Cara, pede pra ela parar também, cara. Que saco. Toma. Criança chata. Nossa, que chata. Pelo amor de Deus, coisa chata. comer um lanche aqui, né? Abri um caputino aqui, um lanchinho, tranquilo. Ainda ficou brava, porque eu bati na... Web, filha dela. Ui! Ai! Ai, pai, para. Estou em parque. Tu matou a criança, Becó. Eu não matei ninguém, não. A criança desmaiou sozinha. Nossa, eu não tenho sozinha, Ricardo. Eu tô batendo nela, né? Lógico, dei uma bica nela. Ela quis brigar com o homem. Nunca vi isso. Criança querer bater em homem. Você já viu isso? E tu não é homem, não. Peraí, deixa a mãe, deixa a mãe. Por que que eu sou moleque? Para uma criança... Por que que eu sou moleque? E você é uma moleca, então. Fechou? Eu sou. Não tenho problema com isso, não. E eu também não tenho nenhum problema com isso. Algum problema? Não. Agora você roleta. Só que tu é idiota. Eu não roleto, não. Sou idiota mesmo. Algum problema? Não, nenhum. E você é uma indigente, fechou? Não sou, não. É sim. Não sou. Calma, pessoal. Tava triste e agora tá rindo? Tava triste e agora tá rindo? Hum... Fala, maninha. Quem é essa ridícula aqui que chegou? Léia, foi eu que dei umas bicas nela. Show ruim? Vem cobrar. Valeu? Tamo junto. Isso mesmo. Isso mesmo. Bota pra cobrar aí. Isso mesmo. Bagulho é doido, tio. Ai, menina me sacando, me matando. Eu vou perder meu tempo com lixo. Com lixo? Lá no hospital. Em algum momento eu te distratei? Ou ridícula? Deixa eu tomar uma gás aqui. Você viu, né, Paloma? O que a menina fez comigo, né? Ai, BK, velho. Quando é que nós vai se dar outros pega aí? Nunca, nunca. Ué, nunca como? Você me deu uns beijos tem dois dias? Oxi. Tem dois dias? Foi há mais de cinco dias, BK. Não foi... Foi... Por que você me beijou? Eu tava carente? É que eu tomei um quentão. Acho que eu fiquei meio fora de cima, entendeu? Ó, se essa mulher me matar, você me diz depois quem fez isso, tá? Demorou, vou meter macho. É nóis, Paloma. Tô procurado também. Tamo junto, viu? Ui, vou morrer, troca. Valeu, tá? É nóis. Acho que eu vou morrer, galera. Eu tô sem arma. É nóis, ridícula. Me matou. Morri. Valeu, viu, ridícula? É nóis, ridícula zona. Ó, bateu no meu carro. Vou meter macho, filho. Tá ficando perigoso isso aqui. Valeu aí pelos bits aí, Cauã, Fidelis, Alec. Tamo junto, galera. Vamos. Que isso? Você tá brabo, brabo mesmo, hein? Deixa eu ligar pro cabeleiro aqui. Pra já pegar umas encomendas com ele ali. Velho aí, mãe, mande tá comigo. Deixa eu ligar pro meu mano Cabelovski aqui, tranquilo. Oi. Eita, tegana manteiga. Fala comigo, eu tô invadindo essa porra desse Bahamas aqui. Ué, do nada? Tá louco. Do nada o quê? As muéquinas... Ah, fala comigo, fala. Não tem duas armas aí pra me fortalecer, não? Ó, acho que a menina tá me fitando. Vê aí, vê aí. Vê aí, me dá um salve. Dois G3. Qual é a melhor arma? Qual é a melhor arma? Imitar ou G3? G3, então eu... As duas tá péssimas. Então duas G3, duas G3. É nóis. Valeu. Tropa, o foda sabe o que que é?